E aí Ué, acho que só vai sair na primeira, na segunda não vai sair não E aí galera, firmeza total, vamos começar pra mais um vídeo aí dessa vez aí Meu pai vai tá dirigindo o carro aí mano, você monta a gira, tá ligado? E é desse jeito velho, vamos acompanhando o vídeo aí, vamos deixando o like, firmeza? Isso aí fortalece a gente pra caramba e é isso aí mano, vamos acompanhando o rolê aí velho Aí a hora que apitar ali ó, aí você troca de imagem Que nem você engata a primeira, aí a hora que apitar você passa pra segunda Porque tá no tempo certo Não tá achando? O cara tinha regulado o trambulador pra aqui, só que aí Aí tem troca Economiza combustível pra caramba isso aí ó Que ele troca na marcha certinho Tá raspando aí Tá raspando o freio na campana Não tá achando a primeira? Não Dá outra visão com o quanto a gira né, não dá? Você troca a hora aqui Ele tipo Ele dá a hora certinha do motor pra trocar de marcha Aí economiza bastante combustível, nossa, o negócio é da hora Eu coloquei 20 conto, coloquei já faz 4 dias que eu tô indo trabalhar Olha o balancinho, ainda tinha Passa o tio O tiozão não passa, velho Você tem que ir bem devagar, senão vai cair tudo Vai ter que ir na segunda bem devagarzinho até lá Tem que fazer o amortecedor Vai ter que ir bem devagarzinho Vou fazer o amortecedor dele agora Vamos ver essa semana agora aqui Eu já falei com o moleque lá do mecânico lá Nossa, buracão É pra caramba Não, mas vai só relando Vai mais devagar Aí Agora vai Agora pisando daquele jeito lá, bebe pra caramba Agora acho que vai É, isso aqui dá vontade de pisar Porque aqui é andar Dá mesmo né Não, dá vontade de pisar, é de cor Não dó Não dá e você não pode É, também né Tem que regular esse volante também É, manda a gente pilar Tá, tá certo Tá certo Isso aqui a gente quer sair, ó Ali na frente ali dá Só gelo Mas anda pra caramba se você pisar mesmo Não, mas assim é perigoso Não, assim é Tá certinho, duro, limpo, você vê Mas será que o amortecedor filézão Ele passa nos buracos de boa? Não passa Sim, não Pô, se tiver bom Ou vai bater seco ainda por causa da roda Não vai? Ah, se for, achei que foi É Só o freio, né Tem carro que dá ruim Tem que ir ao mais freio Quando o rapaz Colocar também Pra se tirar Trouxe uns caras aqui do som Aqui, ó Pra colocar alguma da gira O moleque falou que não sabia Moleque é da autoelétrica Só mexe com isso Fala que não sabe ainda colocar O freio tá lá embaixo Só tá no ferro Freio? É Não, mas para Ah, mas tá no ferro É, tá no ferro Eu vou ter que mandar Mas pastilha é caro Pra comprar Não, pastilha é uns 20 reais Cada um 20? Ah, mas eu só usei 80 conto nas quatro 20 conto nas quatro? Ah, barato Barato, né Esse cara passa Passa um dano Quase num dano Aí bate Tromba de frente Com o cara Ó Ô, você anda Vamos aí Eu dei cento e pouco nele Acabando de fazer isso aí No couro Ó Aqui vai pular pra caramba Faz o buraqueiro O couro também tá quebrado Não tem quanto chato A gente faz isso Motor tem pra caralho Fazer agora O amortecedor O amortecedor E os freio Pra ficar mal Ah, vai gastar uns 300 conto, né Mas roda Tem que arrumar um roda O rolamento E se seja 500 Não, eu sei Mas vai gastar isso aí, né Mas o amortecedor Cada um 80 Cada um 80 conto Ele cobra cada um? É, cada um 80 conto Pra colocar Já dado o amortecedor Só pra colocar Agora se ele fosse comprar E colocar o amortecedor Já é mais caro Aqueles amortecedor mais novo Tipo, novão mesmo Que é o stopzão É caro pra caramba Sem ser o Aquele recondicionado Aí galera A gente vai tá Pôndo um Alquim ali No carro ali Porque Não tá no cheiro Mas a gente vai colocar aí Pra Pra ir trampar aqui um pouco Sabadão Trampar, né Faz parte Viemos num posto diferente É, vamos nesse posto aqui Ó, de elefantinha É mais barato Viemos num posto diferente Pra mudar o caminho aí Que vocês falaram Que eu tava fazendo Muito caminho do posto Lá perto de casa lá Então viemos num posto Mais longe Ó o precinho do Alquim aí É isso aí, mano Vou colocar uns vintão É vintão, pai Vinti reais Alco, né É Mas se colocar gasolina nele Será que não anda também? Não anda Porque é melhor ainda Mas é mais caro, né O Alco ainda mais Só o que ainda mais? É porque o motor é feito pra Alco, né Aí se você colocar Alco no motor gasolina É, os pistões é pra Alco Se você colocar o seu Se você colocar Alco no lugar de gasolina Não, o carro não caiu, né Foi aí que ela veio lá Queimou Mas é bom colocar assim Dois litros de gasolina E cinco de Alco Mas é que ela veio lá Queimou a vela do seu Por causa disso aí, né Foi? Ah, né Que queimou as velas Tá indo a carteira Tá indo a carteira Pra pegar, hein Aqui, ó Não precisa abrir tudo não Só aqui, ó Não, na perna Tá pra pisa Tá na perna Vai deixar ele pôr Vai deixar ele pôr Obrigada, Pedro Será que sai ali? Sai Ó, tiozão vai sair, ó Tá Da hora, né? Tá na primeira Tá na primeira não Agora tá Sair aqui Que tá difícil Movimentão Não porque tá movimentado Assim hoje, cara Sabadão Todo mundo saindo É, ó 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 Não tá aí O movimento que tá lá pra cima, você é louco O que será? Você é pra ele trabalhar, você é de serviço É, né? Você é louco O movimento é tão pesado Tá afundado? Tô Aí sim Aí sim, dirigindo É, então, muda um pouco, né? Desprende Você sabe Desprende É o terceiro, mas eu achei Não, tem que pôr a segunda, né? A segunda telha é a Pitalia Agora vai ser difícil ir pra lá, hein? O movimento é um desse Buraqueira total Buraco de dente Estamos no movimento aqui de Bauru, galera Movimento tão pesado aqui, ó Tá tudo louco Espero que vocês curtam, hein, galera? Vamos deixar os likes Se inscrever no canal Que a gente vai postar mais vídeos aí Se vocês curtirem É isso aí, mano Meu pai dirigindo aí Morou? Como que vai, mano? Estamos na Avenida Nações Unidas Aqui de Bauru, aqui É uma avenida bastante movimentada Dá acesso no meu trampo E é isso aí, mano A moto da BMW já do lado Essas motos aí é caro pra caramba Os motoqueiros já olham, galera Hoje a gente vai tentar gravar a noite ainda, galera Pra vocês verem aí como que vai ficar mesmo Eu tenho um pessoal aí pedindo a noite Pra gravar a noite E os contagiros piscando e tal Tudo aceso Então a gente vai gravar hoje Vamos ver como que vai ficar É isso aí, mano A gente vai finalizar o vídeo aqui O vídeo já tá grande já pra caramba, mano Deu 14 minutos e 45 minutos já Espero que tenha ficado top Ué, acho que essa só vai sair na primeira Na segunda não vai sair, não É, né Colocar na segunda ele começa a pular, né Mas ele não afoga O meu não afoga Não? Não A gente não afoga É, esse aqui já Terceiro, mas esse aqui é afoga Lógico que afoga Nem sai do lugar Na segunda daquele jeito ali, ô louco Se vir um carro rápido Não tem como você sair com tudo Ele vai sair bem devagarzinho Isso é uma urgente Arrume esse Coisa do seu carro Com o carro freio Isso aí vai acabar uma hora Aí você vai ficar Numa Segurança Né É isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui É isso aí Espero que vocês estejam gostados Vamos deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é nóis, mano Vamos finalizar o vídeo aí Fui E é nóis, mano